E aí pessoal, estou aqui no Solemar, maré está bem alta, olha quase encostando na mureta Essa região é naturalmente um pouco mais avançada né, mas hoje, maré está bem alta aqui Tá bom, se eu puder compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal Ali é o espaço onde vai ser construído o restaurante quiosque número 20 Olha só o problema, se construir um restaurante com o deck na areia, olha só E hoje não está de ressaca grave, tem dia que a maré sobe muito mais e bate aqui Então vai ter problema, com certeza, se fizerem o quiosque desse jeito aí Olha como é que está alta a maré E aí E aí É isso aí, mais um pouquinho da pré-grande para vocês Aqui, hoje no Solemar